E ali Vamos lá Pois é, segundo pedágio aqui do Goiás Saindo aqui do segundo pedágio aqui do Goiás Vai chegando em Turuassu Turuassu, Goiás Olha o papo que vai pra lá filha lá Meu Deus Acabou de passar o segundo pedágio aqui no Goiás Que era no Turuassu Tres sentados, descansando, Goiás Olha o papo que vai para lá filha E aí Olha o filho do caminhão aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Minha vizinha Estou aqui Estou aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.